Música És adorado entre nós Tão desejado a mim Mas nada se compara Com a glória que há de mim Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Jesus O Messias abatado Ele vem me buscar Jesus O Messias abatado Ele vem me buscar O Messias abatado Música 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 Vem, 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 vem. 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 Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL